Pessoal, bom dia, bom dia. Olha onde nós estamos, pessoal. Deixei o carro estacionado ali, ó. Rapaz, as ladeiras aqui. Meu Deus, olha que bacana. Aí, pessoal, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Tem um mirantezinho aqui, ó. Olha que bacana. Legal. Olha que bacana, pessoal. Que legal. Bom dia. Olha que bacana. Que visual, né? Bacana. Bacana. Oi. Tem uma prainha. Ah, é outra prainha lá, né? Olha lá. Posso na ilha. É. Tá bem longe. Ó, tem outra aqui, ó. Não dá pra lá. Que marzão bonito, hein? Cara, mano. Bom dia, dona Angélica. Bom dia, bom dia, gente. Até esqueci. Não, já é boa tarde, né? Esqueci. Esqueci que vocês estão aí assistindo. Gente, bom dia, gente linda. Muito bom dia. Estamos em Búzios. Gente, que visual lindíssimo. Realmente, um mar muito belo aqui de Búzios. Que mar lindo. É um verde, gente. Estamos aqui no mirante, onde as pessoas param aqui pra tirar uma selfie, tirar uma foto. E, é claro, com o visual desse lindo. Essa daqui, gente, é a praia João Fernandes. Em Búzios. Ó. Bacana, pessoal. Já filmaram isso aí embaixo, né? 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 É. Né? Né? É. É. Muito bacana. Né? Águia cristalina. É. É. É muito gelado, mas realmente, para que não é muito frio, é para você se banhar maravilhosamente bem. É Búzios, é Rio de Janeiro, seja bem-vindo, gente. Já gravamos os três vídeos lá embaixo, dessa belíssima praia, que é a praia João Fernandes, em Búzios. Já gravamos lá e agora estamos aqui no Mirante, onde as pessoas param para tirar foto, uma selfie. É claro. Olha a paisagem linda dessa, né? É Búzios? É Rio de Janeiro. Bom dia, Rio. Bom dia, Búzios. Tem até, gente, mergulho, por isso pode ser tão cristalina com essa água, que tem até mergulho. Não fizemos, claro, mas deve ser maravilhoso fazer um mergulho. E você fica bem pertinho dos peixinhos, tem uns meninos lá embaixo, que tem lá um mergulho. E é Búzios, é Rio, é Marzão, verde, lindo. E aí, pessoal, bacana aqui. Tá uma ladeira aqui, ó. Bacana. Beijo, gente. Sejam muito bem-vindos. Estamos em João Fernandes, em Búzios. Onde você pode ficar um dia maravilhoso. Olha, uma praia muito tranquila, tá, gente? Búzios, a cidade de Búzios aqui, a armação de Búzios, é muito tranquila, viu, gente? Você pode perceber, eu tenho até um fotógrafo ali, as pessoas com seu celular, com a sua máquina. Então, é bem tranquilo aqui. Búzios e belíssimas praias. Né, seu Elio? Visitamos já. São 24, verdade, são 24 belíssimas praias que temos aqui em Búzios. Já visitamos a Búzios, visitamos a, vamos chamar a outra, a primeira? Geribá. Geribá. Do curso, Geribá. João Fernandes. João Fernandes. E tem outras, claro. Tem a, eu fiz o ano passado, eu pedi a Búzios. Azedinha. Azedo e azedinha. Vamos ver se a praia é azeda, né, gente? É nada, é belíssima. Bacana, pessoal, aí. Marzão bonito. Eu deixei de falar no cantinho, né? É, lá é Fernandinho. Fernandinho, Fernandinho. Vamos, gente, vamos agora à praia azeda, azedinha. Vamos, gente. Vamos agora à praia azeda, azedinha. A paladeira aqui, menina, a paladeira, pessoal. A criança ficou assim, ó, Jesus. Gente, que Deus abençoe a todos vocês aí que acompanham o casal praiano, loira praiana. Estamos em Búzios, conhecendo, voltando pelo segundo ano aqui em Búzios. Venha conhecer. E iremos agora apresentar pra vocês a praia azeda e azedinha. E graças a Deus o sol voltou. Gente, estamos em Búzios. Que lugar maravilhoso. Vamos agora? E a dona Gélia estreia no biquininho novo, né, dona Gélia? Ah, é bem grande, gente. Eu comprei em Búzios, ó. Tem os detalhes aqui, ó. Que detalhe lindo. Comprei aqui, gente, em Búzios, ó. Ele é cortininha, vai ter R$ 85,00 no conjunto. Não achei caro. Bem no centro de Búzios, por R$ 85,00 nesse. E outra coisa, ele também, tanto nessa cor aqui, e tem o outro lado também, que é o lilás. Maravilhoso. É Búzios, é Rio. Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Beijo.